Fala galera do canal Gabriel Luiz Automotivos Bom galera, hoje nós vamos dar um rolê de Kronos A noite, nunca fiz vídeo a noite Acho que o vídeo perde um pouquinho a qualidade Aí nós vamos beirando a praia ali Tamo aqui na praia grande Então vai ser um vídeo vlog meio misturado aí pra vocês Aparecer um pouco do carro, um pouco da praia É um vídeo diferente, bora lá Tô aqui com a minha digníssima esposa Maravilhosa, que vai me ajudar nas filmagens E vamos ver se a gente pega a reação dela Dá uma aceleradinha aí No Kronos pra pegar a reação dela Segura aí, mano A reação vai ser Sossega Tá dando pra pegar aí mais ou menos? Tá Vamos descer a calçada Deixa eu ver se dá pra vir aqui Pode ir filmando direto aqui Tá bom? Eu acho que a outra ficaria melhor Deixa eu ver Não dá pra pegar aqui Dá Dá? Dá Tô na reserva É, qualquer coisa nós passa ali no posto e abastece Tá Ainda tem dois risquinhos Aqui Tem um barzinho ali que tá tocando música Aí Ficou um pouco aí com a galera Da praia grande Vamos dar um rolê de Kronos A vista é linda Top, né? Fazer um vlog misturado Falar Um pouco sobre o carro E mostrar um pouco da praia Até que tem bastante movimento, né? Hoje é um sábado à noite Sabadão à noite Bastante movimento Não sei se a qualidade da imagem vai ficar boa Se dá pra ver alguma coisa Ó o guardinha O negócio aqui é estilo vlog mesmo, né? Quase um ao vivo Nossa, o trânsito tá parado aqui Tá acontecendo uma coisa ali É Olha que legal aqui, gente Quero andar de bicicleta Aí, ó Minha esposa quer andar de bicicleta, gente Mostra, mostra, mostra ali Olha lá Quem apoia aí de nós andar de bicicleta, gente Fala pra ele O trânsito tá bem parado aqui, galera Eu achei que ia dar pra andar Mais com o carro Por causa aqui tá tendo um negócio ali Religioso ali, ó É, né? Tem coco que peste branco Ó o rato Aí, galera Conseguimos passar ali A parte do trânsito Agora, continuando o vídeo Estamos aqui na Praia Grande Beirando a praia Beirando o mar, né? Na verdade Isso, Mar Olha de noite que lindo Maravilhoso Gente, a coisa mais linda Top, né? Top, top Olha o povo andando de bicicleta O trânsito aqui é pesado, né? É Isso que nem é data comemorativa, né? É A gente veio fora de temporada Mas é muito bom Não sei Quem dos inscritos que mora por aqui Olha ali, ó Sorveteria Ó Chique, hein? Olha, gente Ali pra tirar foto No computador de borda Tá marcando 9 km por litro No álcool Até que tá econômico, né? Pelo motor 1.8 Olha, tem um parque aqui Um parquinho de criança Muito legal Você foi na barca? Fui na barca Quase voltou Olha esse carro aqui, ó Conversível Nossa Chato Ó, gente Ó, que gosta, ó Arrasa Para com isso Bicicleta de 3, ó É, dá pra neném na frente, ó Isso que é legal É Ai, gente, gostoso Deixa eu virar aqui a rua Vamos procurar um posto agora Vamos à procura de um posto Vamos Olha, você Olha Eu vou bater nele, gente Será que dá a lei maria do José? Será que dá a lei maria do José? Para com isso Bora Tá maluco? Tá maluco? Oxe É, a reação não foi boa, não Vai dormir no sofá hoje Para Olha, você vai apanhar Ai, gente, olha essa decoração Que maravilhosa Dessa casa Olha o carro da lei Ai, eu amei Amor, vamos fazer assim nas casas Olha Ai, gente Quem aí gosta de decoração Natalina? Deixa eu ir de boa agora Filma mais aqui Assim, desse lado O povo gosta de ver Eu que? Primeira pessoa Assim, mais assim, ó Isso Deixa eu segurar assim Mais assim, um pouquinho O que? Você quer? Sim Segura? Aí, galera Tamo filmando com o celular Não deu pra trazer a GoPro Mas falei Não vou ficar sem vídeo, não Então dá pra quebrar um gaio Um attimo Aí galera, uma coisa que eu não mostrei Eu acho que eu não mostrei Nesse carro que ele tem o pedalzinho Aqui da borboleta Onde a gente consegue Fazer a troca manual Da marcha Ali ó, também terceira Dá um toquinho Ele reduz pra segunda Deixa eu dar a seta aqui Entrar, o trânsito tá meio carregado aqui Tá interditado aqui Olha essa rua Toda quadriculadinha Legal, né? É Então galera A gente gastou um tanto E meio praticamente No computador de bordo Igual eu falei Tá fazendo nove, né? Mas eu não sei se é real Isso daqui De Mirassol A Praia Grande Interior de São Paulo, né? Então Mas é Motor 1.8 Automático Então Acaba bebendo um pouquinho mais mesmo Vamos voltar lá Vamos voltar lá beira na praia Pra encerrar o vídeo Esse foi um vídeo diferente Nunca fiz vídeo À noite A qualidade do vídeo perde, né? Mas é isso daí Vocês vão gostar Dá pra ver bastante coisa Vídeo misto, né? De carro Meu canal é sobre carros E mostrando um pouquinho da praia também Que é top Da praia de noite, né gente? Não dá pra enxergar nada Olha 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 o véi Tá longe Olha o véi Depressão Passa, tadinho Que dó Coitado Oi gente Quem gostou do vlog assim Comenta aí também, né? Fala, ó Curti Quero mais vídeo assim também Né? Pra gente poder saber o gosto de vocês, né? Vocês que são os nossos clientes aqui Ai, ai É isso aí, galera A praia de noite Não dá pra ver o mar de noite, né? Qualquer coisa a gente faz amanhã de dia também Um vlog desse Estamos atendendo a todos os gostos Então é isso, galera Vamos deixando o vídeo por aqui Quem curtiu deixa o like Aí pra nós Compartilha esse vídeo E Fala aí nos comentários Se vocês gostaram de vídeo noturno também Ou não Faz só de dia, né? E é isso Tamo junto Falou Abraço